110 mil 484, 110 mil 484 quilômetros, certo? Muito bem, temos a etiqueta da águia aqui, vamos olhar Era para ser feita essa troca, foi trocado com 98 mil no dia 29 do 4 de 2023 E agora era para ser feito com 108 mil quilômetros rodados, certo? 108 E hoje o cliente veio fazer o serviço com 110, portanto andou 2 mil quilômetros a mais Vamos lá checar agora como está o aspecto desse óleo e o nível dele Caminete, acabou de desligar aqui, vamos guardar alguns minutos, vamos ver isso aí Lembrando uma Hilux 2.8 diesel Rapaz, por incrível que pareça, cansa você gravar vídeo, hein? De falar a palavra certa, cansa, mas vamos lá Então, óleo do motor com 12 mil quilômetros, vamos dar uma olhada como é que está ali agora Vamos lá, vamos conferir o nível do óleo do motor agora Nesta Hilux eu falei para vocês, 2020, eu vou conferir o Andela, mas pela frente que é de 2019 para cima Motor 1GD, pode puxar a vareta ali, milionário Olha o 530 Olha que beleza Olha lá, bem aqui ó, bem na ponta da minha unha, aqui ó, tô vendo aí Funcionou, esperamos alguns minutos, é verdade Mas se a gente esperar mais alguns tempos ainda pode ser que aumenta Olha lá, aqui tem para ver nitidade, aqui ó, aqui está para ver nitidamente, olha aí Tão vendo o nível aí, ó, bem aqui ó Bem no meio da vareta, com certeza deve estar por aqui assim, ó Senhoras e senhores, essa marcação aqui e essa marcação aqui embaixo são os níveis do óleo do motor Aqui é nível e aqui é nível Dentro desse intervalo aqui, o óleo do motor estará no nível, que é o nível máximo e nível mínimo Tudo é nível Então vocês estão vendo aqui ó, bem aqui ó Certo? Então após 12 mil quilômetros, ou seja, andou 2 mil quilômetros a mais do que o recomendado para uma troca de óleo Ainda assim manteve tanto o nível como a viscosidade ali No óleo aqui ó, você sente que ainda tem a viscosidade Meu dedo, meu dedômbro não funciona, certo? Eu sei que vão pegar no meu pé, vão falar coisa do tipo Não quer dizer nada Vamos tirar fora agora, vamos drenar esse óleo Fazer a troca do óleo, do motor, dos filtros Vamos conferir toda essa parte aí de 12 mil quilômetros após a segunda revisão O caminete não andou 12 mil quilômetros a mais, viu? Ela andou 2 mil quilômetros a mais, mas percorreu 12 mil quilômetros após a última revisão Certo? E aí a gente vai fazer essa troca total Vamos, o milionário vai dar uma manobrada nela aqui ó Vai dar uma manobrada, vai Vai colocar no N na verdade Para empurrar a caminete para lá e para cá Beleza? E vocês vão conferir todo esse serviço com detalhes Puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Dentão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 PDA, o seu canal de Caber Vest Classe A, o seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Não tem como você não ficar fã do canal como esse Não é o MIG que vai fazer fatiqueza, que as aulas já começaram Ou seja, agora as fatiquezas Só se eu gravar um vídeo à tarde e ele estiver aqui Eu tenho que ficar esperto, não tem mais fatiqueza Está chegando ali uma entrega, olha lá Estava olhando o que que era Hilux, sombramente preta Vocês estão vendo ali Andou 12 mil quilômetros Ou seja, 2 mil quilômetros acima da revisão E como eu falei para vocês Pedômetro não significa nada Mas você pega ali na mão o óleo Você pega ele assim, você vê que ele está viscoso Ele está bem íntegro ainda Para 12 mil quilômetros E essa é a importância de você usar um óleo de qualidade E um aditivo também Para ajudar a percorrer essa quilometragem a mais sempre O ideal, principalmente nessa caminhonete aqui Principalmente nessa caminhonete É trocar com 5 mil quilômetros Esse motor 1GD aqui, baixa óleo Que é uma beleza Teve uma caminhonete aqui Um proprietário Ficou andando, andando, andando Até que acendeu o luz do óleo Aí acendeu o luz do óleo Já estava na garantia ainda, tá? Eu fico, não, mas não tem óleo na vareta Ele pegou e... Ah, mas o que que tem que fazer? Trocar, mas trocar óleo Hoje em dia Tem gente que não sabe Na necessidade de trocar óleo Vocês acreditam nisso? Hoje em dia Ele achava que a revisão Era uma outra coisa Não troca Que incluía uma troca de óleo Falei, não, meu Revisão Também incluía troca de óleo Ele foi lá Não deram garantia pra ele Ele voltou aqui Fez a troca E aí eu instruí ele Falei, ó Você tem que fazer revisão De 10, 10 mil Que é troca de óleo Fiat e tal, tal, tal Expliquei tudo pra ele Mandei o vídeo pra ele Agora virou até cliente nosso aí Inclusive é outra Hilux preta É uma outra Hilux preta Inclusive também é... Do 50 É 50 É 50 É 50 Em Números ordinários É 50, né É a SRX de 50 Adversário da Hilux E aí Dimas Triton tem 50 anos, Dimas? Não sei 50 anos em plena forma Eu não sei se é os Landinhos Vamos falar que a Land Rover Tem 50 anos Mas a Land Rover tá Nas últimas Onde quer Todos os mercados Que tem Land Rover Hoje, hoje As Land Rover São as piores As piores avaliações Beleza? Então é isso aí Vamos fazer uma revisão aqui Vamos dar uma olhada em tudo Fazer aquela checagem Que eu falo pra vocês A importância de se fazer revisão Em oficina Tá aqui duas Hilux Com uma preta E uma branca Ambas sujas Não adianta vocês falarem Pra mim mandar lavar A gente tenta O lavador é péssimo Essa caminhonete aqui Do nosso inscrito do Rio de Janeiro Olha aí Olha essa desbuliada Que são os senhores Essa lavagem de chaxi Que vocês estão vendo aqui Foi feita aqui na Águia Não tem como fazer em outro lugar A gente pagou pra fazer fora E não adiantou A gente tem que fazer aqui Então pronto Revisão vai ter que ser assim Gente Nós estamos na região agrícola Muita estrada de chão Muito Eu acho que você está no centro de São Paulo Você deve gastar aí Deve dar trabalho Você achar uma estrada de chão Daqui da oficina Daqui da oficina A três quilômetros Tem a estrada de chão Daqui da oficina A cascalheira Tem doze quilômetros E a off-road Lá Fazia teste antigamente Letão Faz tempo que você não faz teste De caminhonete Na cascalheira Pois é Uma hora eu vou lá fazer o teste Olha aqui A S-Milo A S-Milo Que eu perdi o serviço O vídeo dela Completo Mas está aqui Eu falei para vocês De mais ou menos Na ponta de eixo Que no outro vídeo Eu não falei Então Agora a gente já Trocou o reparo Chegou o reparo Rapaz Mas está difícil Para achar peça Para essa caminhonete Peça de marca Boa Olha lá Diferencialzão Olha o macaco novo Que eu comprei Chegou ontem Comprei dois macacos Novo Comprei um verde Ali Senhor Que porcaria De macaco Ele entortou Na primeira vez Que a gente foi movimentar Certo Um macaco verde Até o Fala Marca Um macaco verde Vou mostrar a cara dele Ali A gente A gente desempenou ele Porque esse Ele estava demorando Para chegar A gente desempenou ele Eu tenho um velhinho Da Marcon A gente até pintou De vermelho já Que eu comprei Esse novo verde De uma marca Que antigamente Prestava Rapaz No primeiro carro Que a gente foi movimentar Aqui dentro Foi um macaco jacaré Na minha opinião Foi um macaco Que você fez Para movimentar O carro dentro da oficina Na primeira movimentada Ele deitou Olha lá Esse vermelhinho aí É um Marcon Esse aqui deve ter No mínimo Né, milionário 15 anos 10 anos Por baixo 12 anos Olha aí Já empenou Já desempenamos Trocamos as rodas Comprei outro Igualzinho ele Que ele está lá embaixo Vocês viram lá E um velho Que eu comprei Novinho No primeiro Aí eu liguei Para o vendedor Obviamente Não tem garantia Ah, mau uso Que mau uso Macaco jacaré Feito para isso Não tem problema Já está ali Eu vou pôr no ferro velho Já E vamos embora Agarrar na orelha Beleza Então é isso aí Então vamos comprar agora Mais uma revisão Aqui protocolo águia E vocês vão ver Aqui ó Aquele cliente Eu estou olhando aqui Se essa caminete Também joga sujeira Aqui no vidro traseiro O cliente daquela branca ali Que também tem o vídeo dela Vocês até viram A participação dessa preta No vídeo dela Reclamou disso Vou ver essa aqui Essa aqui parece Que tem uma sujeirinha ali Mas não é Que vem de baixo não É que ali está Vem de baixo Eu vi Filmei aqui Então senhoras e senhores Não dá Para Ficar lavando o carro Não Não dá Não dá Não tem lavador O nosso lavador Polícia Ele está trabalhando sozinho Está no portão fechado Todo dia tem quatro caminhonetes Para ele que lavar lá Então a gente Fazer uma revisão Lavar Não dá Não dá O negócio é montar uma rampa aqui Lavar carro Fazer um lavador ali E lavar carro aqui É isso Netão Faz isso Netão Que aí eu paro de gringir meus olhos Com terra Essa terra Eu fico A minha mãe Que eu moro com a minha mãe ainda E tenho cinco gatinhos Aí meus olhos Ficam até vermelhos Minha mãe coloca Folha de mamona Nos meus olhos Vem dormir É mesmo Coitado cara Eu não sou a causa Por causa das mamoneiras Eu vou Botar um lavador Só para não ser Gastando mamoneira A tua Coisa de mamona A tua Então é isso senhoras e senhores Cliente autor usou o serviço A cliente Inclusive A cliente Mas olha só o que temos aqui Isso não é sujeira Isso é borra Boris Borra Boris É borra Boris A borra Boris Olha lá Sapata de freio Já não existe mais E olha só sua sujeira Mas o Boris Barnes Falou que isso não é sujeira Que aqui Não tem nada O que se suje Pois aqui está Fechado com a campana Ah não Ele não disse isso Disse Escute ele falando Mas limpar o sistema de freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Viu ele falando agora aí E o inscrito nosso Colocou o nome É borra Boris agora O nome dessa sujeira aqui É borra Boris Borra Boris Sensacional Sensacional esse nome Sensacional Nota 10 Gostei demais Isso vai ser a borra Boris Beleza Então vamos lá Vamos limpar aqui Essa caminhonete Vai fazer Uma geralzaça Freio Óleo do motor Óleo de câmbio Óleo de carga transferência Óleo de direção também Milionário Óleo de direção Geralzaça Geralzaça Beleza Olha aí Então é a revisão De 110 Uma revisão De 110 mil Kilômetros rodados Beleza Olha lá Milionário Deve soltar o óleo ali Agora deixa eu ver Vai Vamos ver o óleo saindo Vamos ver se é óleo Do motor aí Com 12 mil Kilômetros Ou seja 2 mil km Acima do Prognóstico Prognóstico de troca Vamos lá ver Olha lá Tá frio Tá saindo boa Olha aí Sérgio e senhores Então vocês estão vendo O óleo do motor Como Ó Motor a diesel Se a gente colocar O milionário já tirou aqui Vocês já viram aqui Já Ele já tirou A roela da vendação De alumínio ali Já tirou E jogou Coloca uma nova Então troca de óleo Fez a troca de óleo Já coloca essa roela nova Não fica reaproveitando Essa roela aí Que vai da zebra Vai estragar o cárter Aí estraga o cárter Aí tem que tirar o motor fora Para arrumar o cárter Aí sim Uma roelinha de centavos Vira uma mão de obra De milhares de reais Você escolhe Então O óleo bem pretão Como eu estava falando Motor a diesel Você deu partida Ele fica preto na hora Beleza Dificilmente um motor a diesel Ele Ele fica limpo Um motor de carro flex Aí já fica Meio amarelinho Beleza senhores Então é isso aí Uma revisão daquelas Aquelas top Óleo de motor Filtro Óleo de transmissão Freio Vamos acompanhar tudo aí Em detalhes agora Veículo Show de bola hein Drenagem do óleo do câmbio É senhoras e senhores Vamos lá fazer Este momento épico Este momento transcendental Não acho que o mais legal É o abastecimento do óleo Qual que você gosta mais Abastecendo Ou drenando Qual que você acha Que é mais épico Nossa Olha isso Olha isso Olha aqui Olha não né Escuta esse cheiro De queimado Escuta esse cheiro Rapaz Eu gosto Quando tem inscrito Aqui E acompanha Olha e fala Rapaz não é que cheira Queimado Meu Você nem o Vilela Não é o do Vilela Ele fala Não é que cheira Queimado Mesmo Olha lá Jandar Olha a cor aqui Você vê aqui Eu vi Eu tinha tirado Um pouquinho Aqui para mandar Para ela Olha lá 110 mil Bem rodado É isso aí E olha Tem outra raiva Fazendo Fazendo Serviço Aqui E aqui Tem uma troca De óleo Normal E eu estava Olhando o seguinte Esse pneu Da Michelin Aqui O cliente Segundo Cliente Segundo Cliente Esse pneu Aqui Vai entrar No lugar Vai sair De linha L TX Força E vai entrar O LTX Trail E tem Que tem Aqui O gordinho Da Michelin Eu sou simpático Esse cara Que é simpático Não é Michelin Aquele nome Antigo Logomarca Antiga Então Fez o balanceamento Lavou Até perguntei Foi lavado Esse pneu Eu falei Não Só lavou Só No balanceamento Está vendo Aí Então Lançamento De pneu Para caminhonete Michelin LTX Trail 265 65 18 Mas Bonita Hein Bonita Hein Gostei Foi de bola Né A gente Deixa o óleo Escorrer Até Parar E olha O que Tem Em cima Ainda É Senhor Senhor E o cheiro E o cheiro Meu amigo Coloca aqui O cárter Aqui Aqui Não suja Nenhum Não suja Olha lá Teve um dia Que eu fiz Isso E não mostrei Os imãs Ah Mas você não Passou o dedo Do imãs Cada coisa Quero pede Aí Olha aqui Tá até peludo De volta Olha lá Então é dessa forma Que o cárter Sai do veículo Olha aí E agora Olha o milionário Removendo o filtro Ah no filtro Também tem óleo Tá No filtro Também tem óleo Quando você Tira o filtro Aqui Sai um tantão De óleo Mais um motivo Pra você trocar Esse filtro Que cada Óleo sujo Senhor e senhores Eu não sei Exatamente a proporção Mas uma fração De óleo sujo É necessário Mais litros Para fazer a troca Olha a limpeza Olha lá Então você imagina Um óleo novo Tendo que expulsar Esse óleo sujo Aí Ele se misturando E pegando Olha aí Então tem que ser feita Essa troca do filtro Oh 110 mil quilômetros Vai deixar um filtro Aí Ah para Não tem nem lógica Não tem nem lógica Um negócio desse Só vamos agarrar Na orelha Senhor e senhores Daqui a pouco A gente vai fazer Aqui o protocolo Águia Aqui na Borra Bóris Daqui a pouco Na Borra Bóris Protocolo Águia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha o óleo da direção. Tá aí ó. Esse aí chega ela na direção. Tá vendo? Então senhoras senhores aí e olha direção aqui ó tira o reservatório fora. você já conhece né? Tá lavando reservatório para instalar ele como tem que ser lavar o reservatório e depois por último de tudo aí a gente faz a a gente faz a a diálise do caminho beleza. se terminar a direção também tudo dela milionário a dois de outro carro ali olha o que é peça que só seus dos veículos aí na revisão vai montando aí graças a Deus né então pronto só isso aí senhor e agarrado na orinha vamos dar uma olhada no nível dessa água revisão revisão protocolo águia e aqui eu achei que era o óleo do câmbio não mas é da direção que ele olha ali ó afinal o fluido da direção hidráulica deve ser trocado de tempos em tempos não sei o fluido dura eternamente e hoje é uma sexta-feira e eu estava finalizando o vídeo de sabadão que o dia de amanhã vai ter mais de uma hora e meia e aí eu cheguei aqui na oficina agora e está vejam só serviço pronto óleo do câmbio montado baba de águia sendo aplicada ou melhor acredito que já foi aplicada óleo da direção vocês viram quando estava você estava fazendo olha aqui beleza olha aí quando estava sendo feita a limpeza do o reservatório agora tá aí trocado o alojamento do filtro de combustível obviamente óleo do motor óleo do câmbio foi feita diálise vou trocar foi feito até se é limpo balanceamento com a roda lavada olha aí vendo que as rodas estão lavadas show de bola senhoras e senhores então um dos problemas como expliquei no vídeo do triton do radek é aquilo que eu falei a prioridade é revisão se detente lava porque se não der tempo a revisão tem que estar pronta é só o cliente vem aqui para fazer revisão a gente lava e ele precisa do carro e você não fez a revisão ainda ou tá pela metade então são essas as as como eu posso para falar para vocês os percalços da vida real eu sei que aí no na casa do zebra os bandinhos como um todo ó foi removida etiqueta velha vai ser colocada etiqueta nova que legal lá protocolo águia made in a sinop 110.000 km 485 e estamos na parte de finalização de serviço agora senhores e foi de bola é só um serviço aí ó quatro rodas lavadas para balancear é sensacional nem mesmo é sensacional e desta maneira e nós termos mais um vídeo do BDA seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido assista um vídeo e fique fã show de bola essa caminhonete deixa eu mostrar essa outra aqui pra vocês 364 aqui o cliente tava com barulho dela e ninguém achava nem achava chocada na porta era aqui ó bem aqui ó bem aqui ó e a bicha tá escutou um barulho dá uma olhada assim né no rabicho para isso a gente foi um barulho assim ó barulho bem feio mesmo beleza bom então é isso aí ó deixa eu ver com vocês aqui então é isso aí show de bola né gostaram o águia alto eu falei da F1000 durante esse vídeo ou foi mudar branco tô tentando ver se tá faltando alguma coisa eu falar pra vocês nesse vídeo aqui nessa F1000 tá quase já tá os traseiros montados aqui sempre não diria 100% mas 90 ó lá grampos olha os talhos nos grampos os detentores e feito serviço e foi de bola né então é isso aí bom então a estrela desse vídeo essa raio lucona preta aqui ó lá você bate o olho e vê a diferença e bate o olho e vê a diferença pneus lavados protocolizados e o restante do veículo e desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A águia auto mecânica 4x4 você quer falar com a gente pessoal Neto quero seu contato seu contato olha aí na descrição do vídeo na descrição do vídeo tem o número da oficina tem o contato da sala de peça e o contato do agente do atendimento tá tudo aí peça de uma peça liga no servo da peça quer fazer orçamento e agendamento liga no agendamento quer falar com alguém ligue no número da oficina tranquilo águia auto mecânica 4x4 respeito você respeito sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aí e aí e aí